Falamos do caso agora do advogado aqui do Distrito Federal que perseguia a ex, inclusive ele invadiu uma delegacia com uma faca. Vocês lembram dessa história que envolve aí o Josué Caleb? A justiça condenou ele. Vocês lembram dessas imagens, não é verdade? Quem tem mais detalhes e informações é a Ana Bianchini, que está ali ao vivo agora com a gente no Balanço Geral. Eu quero saber primeiro, para a gente relembrar essa história, que é uma história muito absurda, né? De muita covardia. Conta para a gente, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para você, Cadengue, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Sim, Rafa, uma história muito absurda que aconteceu entre março e abril deste ano e agora Josué Caleb Santana foi condenado pela justiça aqui do Distrito Federal tanto por descumprir medidas protetivas, quanto também aí por agredir com socos e pontapés em um bar na Asa Sul amigos da ex-companheira. Além disso, que torna toda essa história ainda mais absurda, ele também foi condenado por invadir uma delegacia armado com duas facas e um canivete justamente na intenção de coibir que a ex-companheira registrasse um boletim de ocorrência. E essa história toda eu vou relembrar agora, viu, Rafa? O primeiro caso aconteceu foi justamente na noite do dia 31 de março deste ano onde dentro de um bar, um estabelecimento comercial na Asa Sul esse advogado chegou a agredir amigos, colegas e conhecidos da ex-companheira durante uma confusão. A gente tem inclusive imagens que mostram ali a parte interna desse estabelecimento no dia em que tudo isso aconteceu e a gente consegue perceber a agressividade, Rafa, desse homem não só com a companheira, mas também com todos os colegas até umas imagens do lado de fora do restaurante mostram ali todo o desespero de todo mundo no momento em que essas agressões aconteciam justamente na noite do último dia 31 de março. Já no dia 1º de abril, essa mulher foi até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher justamente para registrar um boletim de ocorrência e olha o que aconteceu, esse homem perseguiu essa mulher até a delegacia e justamente na intenção de não permitir com que ela registrasse um boletim de ocorrência ele acabou entrando armado nessa delegacia com duas facas e um canivete chegou a ameaçar essa mulher, além também de nesse momento estar descumprindo uma medida protetiva. Nesse dia da invasão à delegacia, Rafa, esse homem, esse advogado agressor ele foi preso em flagrante, mas liberado logo em seguida depois de passar por uma audiência de custódia e liberado mediante uso da tornozeleira eletrônica. A gente lembra então que além dessa condenação que veio aí por parte da Justiça do Distrito Federal a Justiça também renovou por mais um ano a medida protetiva do advogado que não pode se aproximar da companheira e lembrando então que esse homem estava preso de forma provisória desde o dia 26 de abril deste ano logo após tudo isso acontecer, Rafa. A gente está vendo as imagens, as imagens são absurdas o momento em que ele então ameaça os colegas, ameaça a ex-companheira gente, que absurdo, né? Então agora como é que fica a situação dele, Ana? Só pra gente esclarecer, foi condenado há quanto tempo? Se ele responde em liberdade ou não, como é que fica a situação dele? Continua preso? Rafa, a gente vai ter que ir por partes pra explicar isso porque foram várias condenações, eu vou até ler aqui o tempo que ele pegou pra cada um desses crimes, tá bom? Olha só, em um dos processos o advogado foi condenado então a três meses de detenção e a um ano e oito meses de recusão pelos crimes de coação e também pelo crime de violência doméstica Em outro dos processos, Rafa, o Caleb foi condenado a um ano e nove meses de detenção e também a nove meses de recusão pelos crimes então de perseguição e também pelo descumprimento das medidas protetivas A gente lembra ainda que toda essa pena, né, todas essas penas elas vão ser cumpridas por esse advogado em regime aberto Além disso, o advogado também vai ter que pagar uma multa e a gente reitera que depois que tudo isso aconteceu ele também perdeu a carteirinha dele da UAB aqui do Distrito Federal Tornozeleira Eletrônica pra aprender, né, gente? Cenas de covardia Mas que bom que a justiça foi feita O cara foi condenado Vamos acompanhar, porque são vários crimes Aí também vamos ver como é que ele vai se portar agora do lado de fora da prisão Já tava solto, claro, mas vamos ver agora o condenado como é que ele vai se portar depois de tanta covardia, violência que ele fez aí contra a ex, também contra os amigos dela inclusive invadindo uma delegacia E aí